Esse jogo pra mim não faz sentido, cara, porque eu aperto o L1 antes de ele dar o golpe, só que ele não defende, e aí eu aperto e fico segurando, tanto eu apertei que ele defendeu o próximo, tipo, eu vi que ele ia me bater, eu apertei o L1 e fiquei segurando, aí eu levei o hit, depois eu tenho apertado, e aí ele veio e deu outro em seguida, aí o outro em seguida ele defende, ele defendeu, por quê? Porque eu apertei a primeira vez e deixei apertado, não fiquei apertando mais, sabe, isso é a prova de que, mesmo que você aperte o L1 antes dele te dar o golpe, você leva o golpe, e aí o próximo, você continuar apertando o L1, o próximo você defende magicamente, né, tipo, sabe, é esse tipo de coisa que eu não gosto nesse jogo, cara, é você apertar o botão, ter a certeza de que você apertou o botão antes do golpe, e simplesmente não defender, cara, sabe, é isso que tira do sério esse jogo, o que dá raiva é isso, é a falta de resposta no controle, velho, é isso que dá raiva, o chefe tem, porra, o chefe te dá duas, olha o tamanho da barra de energia, o chefe te dá duas espadadas, você morre, é a sujeira do jogo, né, a nossa espada a gente tem que ficar batendo várias vezes pra tirar a vida do cara, tipo, não faz nem costa, parece que tá batendo com uma vara, sei lá, tipo, beleza, faz parte da sujeira do jogo, o jogo é sujo, é a roubalheira que o jogo oferece, né, fazer o que? Tudo bem, os caras escolheram fazer desse jeito, você tem que dar uma trocenta de espadadas no cara pra valer como duas espadadas do cara, né, mas, cara, não bastasse isso, é essa falta de resposta aqui, ó, sabe, que tipo, porra, mano, E aí você tem que ficar spamando em vão, idiota, aqui, o Elion, porque, ó, o tempo que leva pra ele tá ativo, aí você tem que ficar assim, ó, pô, é foda, mano, é foda, gameplay zoado mesmo, cara.